E a receita hoje vai ser num bar raiz do seu urbano aqui em Couto de Magalhães. Só tá bom? Beleza, graças a Deus, hein? E a turma vem aqui mesmo tomar uma? Vem, com certeza. Só tem umas cachaças especiais, hein? Tem. Como é que o senhor faz? O senhor mistura com algumas ervas? Essa aqui mesmo com gabiroba, aquela fruta do Cerrado, né? Sei. O pessoal toma ela, que é muito bom pra muita coisa, né? É, mas pra quê? É, as pessoas que tomam ela no lugar do Viagra, né? Ah, é o Viagra natural. É, natural, né? Ah, então não vou experimentar não, né? Mas eu vou pra casa hoje, eu posso, né? Eu posso. É que tem o pessoal da equipe aqui perguntando pra quê que é. Não é pra mim, não, sacerdão. São interessados, hein? É, vai lá. Carinho de todo mundo, né? Satisfeito. Então, o senhor pega a cachaça e deixa quanto tempo com as ervas? Ô, meu amigo, essa cachaça já tem 12 anos. 12 anos? Que tá curtida na fruta da gabiroba. Nossa senhora, então é forte mesmo. Agora, e esse líquido diferente aqui, o que que é? Esse é o vinho e virou beba. Ah, é a jurubeba aqui que tem aquela bebida? Aqui é só o vinho. É, a jurubeba aqui é nativa, né? Tem muita aqui. Tem muita, né? E aí sofás e é gostoso também? É, o pessoal toma muito pra quem tem problema com glicose alta, né? Ah, pra glicose? Ó, que legal. Poxa, toma uma misturada na pinga, porque ela é amarga, né? Entendi, dá uma misturada. Agora, deixa eu experimentar essa aqui. Então, eu chego lá em casa hoje, a esposa vai ficar satisfeita. Você tá preparado. Ó, bom bem, depois eu conto pra você se deu certo. Ó, é gostoso, hein? Boa, né? Saborosa demais. Aí eu vou tirar gosto com essa linguiça também, que é a esposa do senhor que faz? Não, sou eu. O senhor também? É. Fala da linguiça pra gente um pouquinho. Olha, a linguiça nossa é artesanal. É tudo cortado na mão. Toicinha, a carne, hein? A gente corta a carne, seleciona a carne, aqui as partes tem que descartar, né? Não, mas é muito gostosa. E vende aqui no bar? Eu vendo muito pra fora. Recomenda, assim. E lá na feirinha de sábado, o senhor vende também? Vende, vende. Então, barra isso pra vocês conhecerem aqui, ó. Eu gostei demais. Senhor Urbano, então se precisar levantar, moral é que... É aqui. Essa cachaça? Essa aqui. Igual Viagra. Igual Viagra, né? O pessoal da equipe aqui já tá encomendando dois pra cada um. É, já compraram muito. Aí o cinegrafista aqui veio, ontem ele levou, né? Ele levou. Levou escondido, né? Eu tinha contado pra nós. Eu vou levar um também, não é pra mim não, sabe? É pro amigo meu lá, que tá meio baixa astral lá em Belo Horizonte. Eu vou levar pra ele. Seu Urbano, então aqui tem Tiragosto, tem Cachaça da Boa, Boteco Raiz. É, graças a Deus. Quem tiver passando em Conte Magalhães pode vir aqui. Pode sim, né? Ele é de poucas palavras, mas de atitude. Ó, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, amigo. Gostei. É um boteco pequenininho, mas de coração grande. Acho que é o menor de Conte, é esse. É o menor? É. Será que é o menor do Brasil, né? É do Brasil. Então, no menor Boteco de Conte Magalhães, nós vamos encerrando essa matéria em processo, tomando uma cachaça aqui, né? Com gabiroba, pra chegar em casa. Isso, trabalhar, né? Trincando. É. Silvia, tô chegando, hein? Prepara aí. Tchau.